Música Alô Rio Grande do Norte, boa tarde pra vocês. Estamos começando o programa Conexão URN na tela do povo potiguar aqui na nossa redação do programa para trazer hoje um programa especial trazendo pra você o que foi aí a entrega de títulos e comendas Vila do Príncipe da Câmara Municipal aqui dessa cidade de Caicó em julho agora de 2017. A nossa reportagem esteve lá, conferiu tudo de perto e a partir de agora aqui no programa Conexão URN pra vocês de Caicó, do Ceridó, do Rio Grande do Norte vai acompanhar a partir de agora no Conexão URN na tela. Música Convido o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Caicó Odair Alves de Lis a ocupar seu lugar na mesa para que possa fazer a abertura dessa sessão. Boa noite a todos a partir deste momento convido os senhores vereadores a ocuparem seus lugares sejam todos bem-vindos. Após a presença dos vereadores e seus respectivos locais vamos agora propor a mesa de honra. Composta a mesa vamos seguir o nosso cerimonial. A partir deste momento damos início a solidariedade de entrega de títulos de cidadão caicóese e comenda de honra ao mérito Vila do Príncipe a pessoas e instituições que de certa forma prestaram ou prestam relevantes serviços ao nosso município bem como aos nossos munícipes. convido a todos para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro entoado pela filarmônica Padre Aderbal Leitão Pilar do Colégio Leão Cezano Seguidoense que inclusive comemora deste ano os seus 75 anos de fundação. amém. 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 E antes de convidarmos os agraciados, teremos nesse momento uma apresentação cultural. Quero convidar o artista caipoense Manuel Montequeiro. Quero dizer que eu nasci entre dois rios da vida de um povo. Em minhas veias, já tive água fundando. Em minhas estradas, pessoas de quem posso falar. Sou terra quinta e de um sol escaldando. De todo dia minha alumia só fecha muito bonita com um sonho muito grande. Porque sou caipo. Caipo é caipo. Terra de Santana Mestre, do Algodão Mocó. Terra de Magão, Lardura, Juju, comunista. De um povo feliz, características do ser idoso. Das fotos de José Zalino, dos índios Tapuias e Taririú. Fui a voz do Parque Lima e da Luzola Mural. Fiquei mil vidas no Zilifato, no São Francisco e nos outros. Fui à procissão de Santana, quando ao som da Furiosa, escutava Royal Cinema de Tonha Cadanta. Depois de dez anos fazendo isso que eu faço, começado na Casa de Cultura Popular de Caicó, onde o amigo de Jamamota foi uma inspiração e viviu esse meu crescimento durante dez anos. Dez longos anos. e comemorar dez anos de profissão diante de uma plateia como essa, de um evento como esse, hoje eu só tenho que agradecer. Obrigado, Santana. Obrigado a você. Vamos agora, então, com as honrarias, a entrega de ídolos e honrarias aos homenageados. Quero convidar o vereador Alisson Jackson dos Santos para fazer a entrega das suas homenagens, né? Convido o vereador Alisson para fazer a entrega de ídolo de cidadão caicóese ao senhor Marcos Batista de Souza, Caicó, durante 2014 e 2015, venerável mestre da loja maçônica Trabalho da Nenidade. Convido para receber o título de cidadão caicóese o senhor Elia Alzi Moreira da Silva Júnior, natural do Rio de Janeiro. Elia Alzi será aqui representado pelo tenente coronel Costa. Convido para receber o título de cidadão caicóese, vossa reverência, Padre Messias Vitor de Oliveira, hoje em Belo Horizonte. Padre Messias, é aqui representado pelo padre João Cristo. Convido para receber a colheita de honra Alberto Vila do Príncipe, o senhor Wagner Carlos dos Santos. Convido o vereador Raimundo Inácio Filho Lombão para fazer a entrega das suas homenagens. Convido para receber o título de cidadão caicóese, coronel Romualdo Borges Marias. Convido para receber o título de cidadão caicóese, o major PM João Carlos Augusto de Souza. Convido para receber o título de cidadão caicóese, o senhor Clodoaldo Avelino de Souza. Convido para receber o título de cidadão caicóese, o senhor Antônio Solano Lerno. Convido para receber o título de cidadão caicóese, Convido para receber o título de cidadão tecoense O senhor José Borges da Silva Conhecido por Cirilo Acrescente de restaurante Convido para receber o título de cidadão tecoense Do vereador Edinaldo Líder dos Santos O senhor Naquim de Oliveira Limânio Convido para receber o título de cidadão tecoense A senhora Maria Rosinelli Fernandes da Silva Convido para receber o título de cidadão tecoense O senhor Evaldo Gomes de Bebeiros Realiza trabalhos voluntários de assistência A pessoas que sofrem com depressão E busca sempre lutar por melhores dias para... Convido agora o vereador Francislânio Diogo da Silva Para fazer a entrega de suas homenagens Convido para receber o título de cidadão tecoense O senhor Severino Batista da Silva Convido para receber o título de cidadão tecoense Vossa Reverência Padre João Nilson Antônio de Nóbrega Concretizar seus trabalhos na linha social E caritativa em benefício dos menos favorecidos Convido para receber o título de cidadão tecoense O senhor José Maria dos Santos Lima Envolvido com trabalhos sociais Como escolinha de futebol Arrecadação de alimentos e roupas Convido para receber a comenda de honra A honra ao mérito Vila do Príncipe O primeiro-tenente Rafael Vitor Targino de Araújo Como soldado do sexto BPM Em 2010 cursou o CFO-RN Convido agora o vereador Ivanildo dos Santos Costa Para fazer as homenagens aos seus agraciados Convido para receber o título de cidadã caicoense A senhora Franciérica Bezerra Dantas Convido para receber a comenda de honra ao mérito Vila do Príncipe O senhor Luiz Maris de Araújo Filho Convido para receber a comenda de honra ao mérito Vila do Príncipe O desembargador Expedito Ferreira de Souza Então, Cláudio Santos, por favor Receber aqui representando o senhor Expedito Ferreira de Souza Convido para receber a comenda de honra ao mérito Vila do Príncipe A senhora Elie Alcântara Diniz Elie, a que é representada pela enfermeira Érica Que também já foi agraciada nessa noite Convido agora a vereadora Ivonete Dantas Silva Convido para receber o título de cidadã caicoense A senhora Maria do Socorro Souza Convido para receber o título de cidadã caicoense O senhor Coronel Wellington Arcanjo de Moraes Convido para receber o título de cidadã caicoense A senhora Luciana Cabidia Dantas Convido para receber a comenda de honra ao mérito Vila do Príncipe O senhor Jair Francisco de Oliveira Convido o vereador José Alexandre Pereira Zé Filho Para prestar suas homenagens Convido para receber o título de cidadã caicoense A senhora Sandra Kelly Araújo Gestão ambiental Com ênfase em educação ambiental Coordenadora do subprojeto Convido para receber o título de cidadã caicoense A senhora Itamirã Epitáfio Silva Convido para receber o título de cidadã caicoense A senhora Claudiane dos Santos Vasconcelos Convido para receber a comenda de honra ao mérito Vila do Príncipe O senhor João Inácio Soares Convido agora o vereador José Rangel de Araújo Convido para receber o título de cidadão caicoense O senhor Geraldo Lopes Lucena Em 89, representou Luiz Gonzaga Na Universidade Federal do Pará de Minas Em 2000, gravou seu primeiro CD Olha Eu Aqui Convido para receber o título de cidadão caicoense O senhor Matheus Carlos Aqui representado por Maria Socorro Souza De 2014 Convido a senhora Raquel de Medeiros Souza Para receber o título de cidadã caicoense E na região do Ceridó Em diversos segmentos Desde a sua Constituição Estão prestando informações e orientações que geram emprego Convido para receber o título de cidadão caicoense O senhor Geraldo Alves de Oliveira Convido agora o vereador Júlio Gregório de Azevedo Convido para receber o título de cidadão caicoense A senhora Maria Verônica Mária Pereira Convido para receber o título de cidadão caicoense O senhor Dimitri Braga Soares de Carvalho Convido para receber a comenda de honra ao mérito Vila do Príncipe O professor Francisco Félix Filho Convido para receber a comenda de honra ao mérito Vila do Príncipe O senhor José Borges da Silva Sócio e gerente do restaurante Panificadora Ceridó Natural de Jardim de Piranhas Convido agora a vereadora Mara Rejane Sauranha da Costa Convido para receber o título de cidadão caicoense O coronel André Luiz Vieira de Azevedo Quando ingressou no centro de preparação de oficiais da reserva do exército Em Recife Onde concluiu o curso de artilharia em primeiro lugar Convido para receber o título de cidadão caicoense A senhora Edna Carina Guedes de Andrade Convido para receber o título de cidadão caicoense O senhor Jean-Pierre Martins de Araújo Pelos princípios de ética, experiência e atuação bem-suscitada Convidamos então para o próximo A receber o título de cidadão caicoense O senhor Felipe Vitorino de Lima Jr Convido agora a vereadora Maria Cleide de Almeida Convido para receber o título de cidadão caicoense A senhora Nazaré dos Santos Silva Secretária da escola Rotary Também há 15 anos e atualmente atende Convido para receber o título de cidadão caicoense O senhor Carlos Diego Rodrigues dos Santos Convido para receber o título de cidadão caicoense O senhor Josenir Estevam da Silva Convido para receber o título de cidadão caicoense A senhora Maria Cícera da Silva Convido agora o vereador Odair Alves Diniz Para fazer suas homenagens Convido para receber o título de cidadão caicoense O senhor Francisco Edilson Ferreira de Lima Convido para receber o título de cidadão caicoense O senhor Antão Batista de Amaral Neto Convido para receber o título de cidadão caicoense A senhora Justina Iva de Araújo da Silva Convido para receber a comenda de honra ao mérito Vila do Príncipe O representante da ótica visual Óculos, joias e relógios Pelos serviços prestados à população caicoense Convido para receber o título de cidadão caicoense Queremos convidar agora o vereador Anderson Clayton Para homenagear Nesta noite Os seus agraciados Convidamos a senhora Maria José Faria de Oliveira Convido para receber o título de cidadão caicoense A senhora Maria Edilma Torres Brito Convido para receber o título de cidadão caicoense A senhora Maria Francisca de Oliveira Os donos domiciliares como massagista Também como artesano crochê e pintura Convido para receber a comenda de honra ao mérito Vila do Príncipe A referida escola é registrada por Kézia Regina de Souza Queremos convidar agora a vereadora Rosângela Maria da Silva Para homenagear os seus agraciados Ao senhor Valmir Batista Conceita Convido para receber o título de cidadão caicoense O desembargador Cláudio Manuel de Amores Santos Esteve atento às demandas da justiça local Atualmente ele é desembargador do tribunal Convido para receber a comenda de honra ao mérito Vila do Príncipe O representante ou a representante do cartório Do primeiro ofício de notas Célia Barros de Medeiros Convido para receber a comenda de honra ao mérito Vila do Príncipe O senhor Leonardo Doroteia Dutra Neto Convido o vereador Zaqueu Fernandes Gomes Convido para receber o título de cidadão caicoense A senhora Lúcia Ascioli Barbosa Convido para receber o título de cidadão caicoense O senhor Dr. Tiago de Medeiros Almeida Atualmente é plantonista no Hospital Valfredo do Gel Médico na clínica de faturas em Natal Convido para receber o título de cidadão caicoense A senhora Júlia Ferreira Lopes Através do Instituto Promovendo Promoção e Tratamento As crianças deste município Convido para receber a comenda de honra ao mérito Vila do Príncipe A senhora Maria Mariene Bezerra Lopes Prestados à população Mara Um agraciado que não estava presente Convido para receber o título de cidadão caicoense O senhor Edivaldo Fagundes Nascimento Representado por Rodolfo Então, dando continuidade à entrega das honrarias Convidamos o presidente dessa casa Que fará a entrega aos que foram agraciados No final de semente de 2016 E convido o vereador de Jauma Mota Ex-vereador Para fazer a entrega do título de cidadãos Aos seus homenageados Convido para receber o título de cidadão caicoense O senhor José Wellington Feitosa Jr Conhecido por Ceará Amo a Associação de Motociclistas de Caicó Acapã Abrigo Pedro Gogel A Pai E Fundação Belamor Convido para receber o título de cidadão caicoense A senhora Alcineide Maria de Melo Foster Mel Foster Caicó O trouxe para Caicó Atuando também nas rádios locais Ideal para simplificar sim Convido para receber a comenda De honra ao mérito Vila do Príncipe A senhora Ana Dantas de Medeiros Com abrangência em várias cidades da região do Ceridó E até os dias atuais Estava em pleno exercício de suas funções Convido agora o ex-vereador Zé Maria Para fazer a entrega de títulos dos seus homenageados Convido para receber o título de cidadã caicoense A senhora Wanda da Conceição Silva Do doutor Jorge Gantas Na verdade do título de cidadão caicoense E aqui representada pela professora Pela doutora Sandra Kelly Presidente da Câmara Municipal de Caicó Vereador Daí Diniz Que presidiu a entrega de títulos e comendas Nesse 21 de julho de 2017 Em Caicó Aqui no Rio Grande do Norte Vereador, Presidente Daí Diniz Para o senhor O que é esse momento? Um momento de muita alegria Desses novos caicoenses Que agora de fato de direito são Muitos Aliás todos que contribuíram Que contribuem Que tem esse amor por Caicó E que desejava até ter nascido aqui em Caicó Então a gente viu no semblante Os agraciados, das agraciadas Pelos vereadores, pelas vereadoras Essa alegria Alegria É o momento inicial da festa social de Santana A nossa padroeira Sempre com essa tradição Na primeira sexta-feira Com a entrega das honrarias Dos títulos E comenda Vila do Príncipe Aos caicoenses Aos caicoenses Que já eram de coração E agora são de direito Então a gente Pessoas do que late Da professora Justina Iva Que foi nossa agraciada O grande jurista Francisco Edilson Doutor Edilson Meu amigo Antão Batista do Amaral Neto É a ótica visual Que recebeu a comenda Vila do Príncipe De nossa autoria também Do amigo José Moraes E demais autoridades Como o Coronel Azevedo Desembargador Cláudio Santo Coronel Arcanjo A professora Justina Iva Mais uma vez Que tinha Uma dubicidade De naturalidade Que nasceu em Caicó Depois o sítio dela Passou ao distrito Então histórias Como o desembargador Cláudio Santo falou Resgatando Nossas raízes Que muitos jovens Não tem Não tem essa história Que seus pais não contam Então a educação Vamos até pensar Em criar Um projeto de lei Na câmara Para que A história Da fundação Do Ceridó Da cidade de Caicó Seja Lecionada Nas salas de aula Do município de Caicó Para que a gente Não esqueça De onde viemos Porque como bem falou Desbargador Carlos Santos Quem nega suas raízes Não merece Nenhuma homenagem Então o Caicóense Tem esse orgulho De ser Caicóense Quem não é Caicóense Quer ser Caicóense Diz que tem um primo Caicóense Então Caicó Tem esse Atrativo Pelo seu povo Pela sua culinária Pela sua receptividade Então uma noite de festa Cardoso Ouvintes da TV União Telespectadores A gente só tem a agradecer A todos os presentes Que vieram A brilhantar Aos agraciados Como seus familiares Público em geral E De modo geral A gente Se sente muito satisfeito Em presidir a casa E ter essa honra De Conceder Essas honrarias Esses títulos A esses Caicóenses Que já eram de coração E agora são de fato de direito Ela foi deputada estadual No Rio Grande do Norte Senadora E agora está na Câmara Municipal Aqui de Caicó Pelo amor a sua terra E ao povo de Caicó Ao nosso lado Ivoneque Dantas Que participa com a gente TV União Para todo o Rio Grande do Norte Inicialmente Como é que a senhora avalia A importância Desse momento A Câmara Municipal Dessas homenagens Da festa de Santana São homenagens Muito justas De pessoas Familiares De amigos De pessoas Que deixam A sua colaboração São Isso é um dos pontos altos Considero o ponto alto maior São Essas comendas E títulos Cidadãos Aquelas pessoas Que deixam Seu serviço prechado A nossa região Principalmente A nossa cidade de Caicó Então Esse é um dos momentos Muito bonito De muita alegria Para todos nós Caicóenses Para todos nós Serem doenças O momento Para esses agraciados Que escrevem A sua história E que deixam O seu legado Através De um trabalho De um gesto De De um De um gesto humano Principalmente Que aqui Vimos aqui Agraciados Como pessoas simples Como Dona Santana Mas aí também Aqui eu Dediquei uma comenda Um título de cidadão Ao Coronel O Hélito Arcanjo Que tem um trabalho Brilhante Como comandante A Socorro Socorrinha querida Filha de Mãe Chicuta Que tem um trabalho Belíssimo Na saúde também E a Jair Sampaio Uma comenda Muito justa Porque é um Cidadão Além de prestar Seu serviço Como segurança Como polícia Mas também Que divulga Toda a nossa cidade Para todo o país Principalmente Para o nosso Rio Grande do Norte Festa de Santana Várias cidades Celebram Santana No Ceridó Que mensagem O senhor deixa Para o povo Do Rio Grande do Norte Principalmente Os ceridóenses Que nos assistem Que nos acompanham Em outras cidades Do Rio Grande do Norte A festa de Santana Ela já inicia Eu considero A festa de Santana Iniciando já Na quarta-feira Quando já tem A emoção Aquela alegria Do peregrino Que chega em Caicó Dos visitantes Que vem Renovar A sua fé Os caicoenses Santana de Caicó Mostrar Todo o seu amor Toda a sua fé Toda a sua religiosidade Aos caicoenses Então eu só tenho A desejar E a pedia Santana Que com seu manto Ilumine mais O nosso ceridó A nossa cidade de Caicó Que vem enfrentando Tantas dificuldades Principalmente hídrica Seis anos de seca Mas desejo A todos os caicoenses A todos os visitantes Que vieram Renovar a sua fé Se confraternizar Se reencontrarem E desfrutar De toda essa alegria Da nossa gastronomia Da nossa festa Dos eventos culturais E principalmente Da nossa grande festa De Santana Da nossa padroeira Que é a padroeira De Caicó Nossa padroeira Santana O nosso ceridó São as veis De é que vemos A festa de pauta Que vem aflame Que vem aflame Que vem aflame A toda essa festive O nosso ceridó Que vem aflame Para a sua fila Que vem aflame Em aflame E desfrutar Vem aflame Que vem aflame Música Bem amigos do Rio Grande do Norte, acompanhamos portanto através da sua TV União o programa Conexão Riena Especial de hoje, apresentando aí esse evento belíssimo da Câmara Municipal de Caicó que foi a entrega de títulos Comendas Vila do Príncipe em Caicó, evento que fez parte também da programação da festa de Santana aqui em Caicó e a Câmara Municipal, através do senhor presidente, vereador Daí Diniz toda a equipe da Câmara realizou um grande trabalho, a gente estava lá para conferir tudo de perto aqui no programa Conexão Riena Um grande abraço a todos, um bom final de semana, próximo sábado estaremos de volta aqui pela TV União com mais um programa Conexão Riena Boa tarde a todos, bom final de semana Um grande abraço a todos, bom final de semana